Bom dia, professor. Bom dia, Helio. Tudo bom? Muito bom. Hoje é sexta-feira. Não, não, sexta-feira. Eu, inglês, sexta-feira. Segunda-feira. Segunda-feira, desde... sete? Vinte? Vinte e sete. Vinte e sete de junho. Muito barulho. Barulho? Barulho. Barulho. Sábado, eu trabalho. Sábado, eu trabalhei. Sábado, eu trabalhei. E Santa Cruz. Brasileiro Jiu-Jitsu Juiz. Juiz? Juiz? Juiz, yeah. Brasileiro Jiu-Jitsu. E... em Santa Cruz, BJJ Tour. De que horas a que horas? Oh, muito longo. E... então... então... como você diz drive? Dirigir. Dirigir. Eu dirigi... manhã... então... de cinco... manhã... de manhã... cinco da manhã... cinco da manhã... cinco da manhã... e... eu dirigi de voltar. cigarettes... e um dia... então... sempre ... eu Sow. arcoatorium... são. Eu estou trabalhei. 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 Aду... 8 de manhã... năm... de manhã. É... então... nove de noite. Dirigiu de volta. Se eu voltar, eu caça, domingo de manhã, dois. Dois de manhã. Duas da manhã. Duas da manhã. Muito cansado. Muito bom para você. Um dia muito grande. Muito longo. Muito grande. E sábado, trabalhei com um amigo. Um amigo novo. O nome é Bruno. Bruno fala não inglês. Pouco inglês. Não fala inglês. Não fala inglês. É... Fala... Meio do... Meio do... Português. É... Porque... Bruno... É brasileiro. 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 Você praticou o seu português com ele? Sim. Eu... Pratico... Por... É... Pratiquei... Pratiquei... Eu pratiquei... Português... Com ele. É... É... Muito... Fun. Muito legal. Legal. É. Muito legal. Um brasileiro, dois brasileiros, cinco brasileiros. Ah... Juiz. Que você conversou. Ah... Conversou... Dois... Três... Outro. É... E... Algo. É... Um pouco. E... E... Mm... Muinte. É... Muito legal e.... Eles.... Eles? Falam? Falam! 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 Português. Coaching. Coaching. Coaching, não juiz. Aluno. Lutar em tatame e faixa preta Eu não sei em português também. Coaching. Coaching. Treinando. Screaming. Porra! Porra! Não para! Cabeça cansada. E o corpo também. Corpo também. Domingo dormi e Comeu. Dormiu. E walk. Andei. Andei. Com Com as crianças. Crianças? Com as crianças. Andei com crianças. Muito bom. Dormiu cedo? Dormiu cedo. Ontem? Cedo? Cedo. Não entendo. Que horas você foi dormir? Dormi? Que horas? Domingo? Uhum. 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 Dez. Dez? Dez? Vamos ver. Que horas? Não. E seis horas da manhã. Hoje? Hoje? Uhum. Treinar? Seis horas da manhã. Seis horas da manhã. Seis da manhã. Então. Você. Você. Acordou. Acordou? Ah. Acordou? Ah. Cinco. Cinco e meio. Cinco e meio. Cinco e meio. Cinco e meio. De manhã. Da manhã. De... Ah... De... Ah... Uhum. Uma vez? Então. Você... Você. Acordou. Acordou. Cinco e meio da manhã. Cinco e meio. Cinco e meio de... Amanhã? Da manhã. Da manhã. Da manhã. E vim. 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 To go? E na quem? Vim. Academia. E o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje? Hoje, agora, depois, 9 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã, meio-dia, o que você vai fazer? Hoje, 5 da manhã, levantou, acordou, 6 e 20, academia, treino. Uma hora. Uma hora. É. Até às sete. Sete. Depois. Depois. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Voltar para casa? Hoje, um mais treinar e de manhã. Trabalho pouco, translation, japonês e inglês. E voltar a me caçar, eu caçar, minha, minha, minha casa. E voltar a me caçar, comer, e voltar a academia. Amor do lado de Deus. Três da tarde. Três da tarde, é. Três da tarde aqui. Obrigado, professor. Parabéns, professor. Seu professor está muito bem. Muito gratuito. Você tem que gratituder. Gratituder. Eu tenho que gratituder. Obrigado. Você tem que estudar. 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 Tu gostas. Estudar. Estudar.